Os meninos estão mostrando, juntamente com os experientes, o elenco todo, a comissão, está todo mundo junto. E é isso, é lutar até o final e acreditar até o final. Estamos vivos na competição e vamos continuar, continuar com seriedade e não ganhamos nada ainda. Teve uma rodada que o Goiás ficou 11 pontos atrás do penúltimo. Foi subindo, foi reagindo, foi reagindo, agora está 1, 2 pontos aí de sair da zona do rebaixamento. É, eu acho que é o resultado dessa reformulação que foi feita, né? Com o Augusto, com o Glauber, com essa mesclagem com os atletas experientes, Rafael, Fernandão, Ariel, ou seja, eu estou dizendo com os meninos. Eu acho que isso aí tudo, eles estão muito convictos de que as coisas vão dar certo, se Deus quiser. O Tadeu continua, está sendo negociado? Não, acho que agora não está na hora da gente pensar nisso, agora está na hora da gente pensar nessa vitória. Descansar amanhã e voltar, porque semana que vem nós temos um jogo muito difícil contra o Bragantino. Tem dois chegando ou já chegaram? Não, são algumas situações que estão acontecendo aí e daqui a um pouquinho a gente vai estar conversando sobre isso aí. Você está no mercado, está contratando? Estamos olhando, estamos olhando, estamos trabalhando aí para isso. Nós temos que continuar trabalhando, continuar jogando jogo a jogo, né? Foi uma boa vitória, temos ainda dois compromissos importantes e vamos tentar vencer. Talvez o principal jogo nessa reta decisiva seja o da próxima rodada agora contra o Red Bull Bragantino, pelo momento que vive o time. Agora todos os próximos jogos são os mais importantes. Passou o Botafogo, agora vem o Bragantino. Passou o Botafogo, agora vem o Bragantino.